Olá, eu sou a Ká e hoje eu vou fazer um vídeo que não é muito comum aqui no canal que é looks no provador porque eu entrei numa loja e eu gosto bastante do estilo dessa loja e eu achei umas roupas bem legais e eu queria mostrar pra vocês então eu vou fazer um mini tourzinho pela loja e mostrar um look pra vocês que, enfim, eu amo muito esse estilo de roupas, então vamos lá eu vou fazer umas peças, tô aqui no provador, então a gente vai pra primeira leva e vamos ver como é que eu vou ficar, tô ansiosa o primeiro look é esse aqui eu amei esse top porque geralmente esses tops aqui, eles são mais decotados inclusive, se vocês não querem eu, que não tem muito negócio do peito fica um espaço sobrando aqui e esse aqui é de boa ele fica certinho e essa calça o material dela é muito gostoso e eu amei esse detalhe em vermelho que combina com o top sério, tô simplesmente apaixonada a calça custa 140 e o top deixa eu ver 89 ah, tô apaixonada, eu quero muito esse look o próximo look é essa bunda escrito Make it Shine que me lembrou muito de Brilhante Vitória quem assistiu Brilhante Vitória aí eu amava demais e com essa saia só que eu não curti muito ela com a saia não sei o que vocês acharam eu usaria elas separadas mas é porque eu acho que eu não tenho o costume muito de usar a saia mas o que vocês acharam? a saia 120 e a blusa 50 eu adorei essa blusa o que é esse moletom com essa calça rasgada que é minha mesmo mas eu amei esse moletom porque ele tem pelinhos então imagina que gostoso que deve ser ir pra aula de manhã com esse negócio, parece um cobertorzinho ai quero muito tá escrito Not Today hoje não e ele custa, se eu não me engano, 180 me dei uma desequilibrada mas muito lindo essa jaqueta ele eu tinha amado mas aí eu provei eu fiquei parecendo uma criança de 6 anos eu acho que isso é pra quem tem estilo eu não tenho aí eu fico parecendo uma criança de 6 anos mas eu acho lindo nos outros porém em mim não rolou isso acontece com vocês, gente vocês acham uma roupa linda daí você vai provar você fica tipo putz e vamos pra segunda leva de roupa separei mais peças lindas e gente desculpa se o áudio estiver meio ruim como a gente falando no fundo mas normal o look é esse aqui que eu simplesmente amei porém eu provei no PP e pra mim eu dico seu P então eu fico meio apertado não consigo respirar muito bem mas eu achei muito lindo não é isso? achei um negócio meio geek assim mas eu adorei o que vocês acharam? sim ou não? o look é um negócio chique despojado porque esse não é sobretudo gente, eu dei um branco não lembro ai ai eu entendo muito de moda esse casaco gigante ele também é de pelinho e eu amo coisas de pelinho e é pra perceber né e ai adorei demais ele custa duzentos reais queria e esse aqui custa cinquenta se eu não me engano mas eu achei que ficou muito legal esse contraste do do casacão com a calça rasgada e tal acho que ficou um estilo bacana o que vocês acharam? gostaram ou não? vão comentando ai quais looks vocês gostaram quais vocês usariam quais vocês não usariam porém não menos importante essa jaqueta vermelha xadrez eu amo coisa assim xadrez eu não sei porque mas me lembra muito de Justin Bieber jaqueta vermelha com preto xadrez e essa blusa aqui escrito pizza for breakfast só que ela é um pouco transparente mas eu adorei essa jaqueta muito linda muito linda mesmo e eu gosto bastante de usar jaqueta assim com calça rasgada acho que fica bem legal gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostam de vídeo assim comentem quais lojas vocês querem que eu vá pra fazer look no provador comentem qual foi o look que vocês mais gostaram se vocês pudessem escolher um look pra vocês ganharem qual seria e é isso espero que vocês tenham gostado e um beijo